Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês 30 coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 anos. Hoje já é quinta-feira, eu já tenho quase 30, acabou a brincadeira. Gente, eu vim contar pra vocês 30 coisas que eu quero fazer até meus 30 anos. Como vocês viram ali no comecinho do vídeo que eu cantei uma música da Sandy. E foi dessa música que eu tirei essa ideia. Eu queria gravar um vídeo de metas pra vocês de 2018. Mas aí eu tava ouvindo essa música e eu falei, por que não gravar um vídeo de 30 coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 anos? Pra quem não sabe, esse ano eu vou completar 29 já. Tô perto dos 30, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer essa lista toda até meus 30 anos. Mas eu vim compartilhar com vocês, eu anotei tudo aqui e vou falar todos pra vocês. Bom, uma das coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 é aprender uma outra língua. Provavelmente em inglês. Eu tava conversando com o Everton esses dias, a gente tem muita vontade de fazer intercâmbio. Quem sabe seja algum projeto aí pra antes dos meus 30 anos. Bom, eu quero também aprender a andar de bicicleta. Que até hoje, gente, eu não aprendi a andar de bicicleta. Eu acho que no meu vídeo de 50 fatos sobre mim, eu contei que eu não sabia andar de bicicleta. E até hoje eu não aprendi a andar. Mas eu prometo, gente, que antes dos meus 30 anos, eu vou vir aqui gravar um vídeo pra vocês mostrando a aprender a andar de bicicleta. Eu vou mostrar pra vocês. Então, andar de bicicleta é uma das coisas que eu quero fazer também. Vamos lá. Uma das coisas que eu quero fazer também antes dos meus 30 é comprar um barco. Sim, gente, eu quero comprar um barco. Na verdade, o Everton, meu marido, meu noivo, sei lá, a gente ainda não casou, né? Mas eu chamo ele de marido. Ele, a gente já mora junto faz 5 anos, mas eu não vou fugir do fogo, né? Ele é viciado em pesca, ele ama pescar, gente. Eu também gosto muito de pescar, eu sempre tô em umas aventuras aí com ele. E a gente tem um sonho de ter um barco. E eu pretendo realizar esse sonho antes dos meus 30. Então, outra coisa também, quarta coisa que eu anotei aqui, é aprender a nadar. Gente, eu não sei nadar. E pra mim ter um barco, eu tenho que no mínimo aprender a nadar. Então, esse ano ainda, 2018, eu quero entrar na natação. Na verdade, eu não quero que seja meu esporte. Quer dizer, eu não sei se vai ser meu esporte favorito. Mas eu quero entrar só pra aprender a nadar mesmo, tá? Então, pra mim comprar meu barco, eu tenho que aprender a nadar primeiro. Quinto, é casar na igreja. Eu e o Everton, a gente ainda não casou. A gente pretende casar na igreja. Então, até meus 30 anos, eu pretendo casar. Sexta coisa que eu quero fazer, é me dar um presente caro. Gente, eu quero comprar um presente, assim, bem caro pra mim. Bem caro mesmo, tipo um carro. A gente já tem um carro, eu divido um carro com o Everton. Mas eu quero ter um carro só meu. Então, talvez eu me dê um carro de presente. Quero muito comprar um presente caro pra mim. Sétimo, ir a um show de algum cantor, alguma cantora. Eu tenho muita vontade de ir no show da Marília Mendonça. Quem sabe eu consiga ir antes dos meus 30 anos. Oitava coisa que eu quero fazer é acampar. Eu e o Everton, a gente tem muita vontade de acampar. Eu tenho. Eu tenho um pouco de medo, né? Confesso. Mas... Tudo com segurança, né? Tenho muita vontade de acampar. Antes dos meus 30 anos, eu vou acampar. Vou gravar pra vocês também vídeo, com certeza. Nona coisa que eu quero fazer é ajudar alguém ou fazer um trabalho voluntário. Provavelmente é ajudar uma instituição de caridade, um orfanato, alguma coisa assim. Eu quero muito fazer isso antes dos meus 30 anos. Décimo. Décima coisa que eu quero fazer é tirar meu passaporte, que eu ainda não tirei. Eu pretendo viajar pra fora do Brasil. Não sei se antes dos meus 30 anos, que eu nem coloquei aqui. Na verdade, eu nem sei como que vai ser. Aliás, eu coloquei. Eu coloquei, eu acho. Mas eu quero viajar pra fora do Brasil, então eu tenho que tirar meu passaporte. Quero tirar meu passaporte antes dos 30. Não sei se eu vou conseguir viajar pra fora antes dos 30. Mas eu quero garantir já tirar meu passaporte. Onze. Eu quero conhecer a Neve. Ai, tá vendo? Eu acho que eu vou precisar de passaporte pra conhecer a Neve, né? Então, eu vou ter tirado meu passaporte e vou conhecer a Neve ao mesmo tempo. Então, tá dentro. Então, eu quero muito conhecer a Neve. Doze. Completar 50 mil inscritos. É, eu quero completar 50 mil inscritos no canal. Pelo menos até meus 30 anos. Eu sei que o número de inscritos não é tudo. Mas é tipo uma meta, sabe? Uma metinha aí que eu coloquei. Que é pra mim gravar mais vídeos, entendeu? É, dez, onze, doze, treze. Passar o dia em um spa ou resort. Spa ou no resort que tem spa, entendeu? Passar um dia assim, ó, relaxando. Só fazendo massagem. De boa. Relax. Comendo comidinha saudável. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Deixa eu ver. Quatorze. Quero ler livros. Gente, eu leio super pouco. Aliás, eu quase nem leio livros. Eu tenho muita vontade de ler vários livros, sabe? Então, eu vou... Até meus 30 anos, eu quero ler alguns livros. Pelo menos, no mínimo, dez. No mínimo, dez livros eu quero ler. Vamos lá. Um, dois, três, quatorze. Quinze. É que eu não anotei os números. Eu ia ter que ficar contando, sabe? Participar de alguma maratona ou corrida. Gente, eu tenho muita vontade de participar de uma corrida, sabe? Cinco quilômetros, seis quilômetros, dez quilômetros, sei lá. Participar dessas corridas que tem, sabe? Tenho muita vontade de participar. Quem sabe antes dos meus 30 eu consiga. Dezesseis. Estar em forma. Gente, eu quero estar em forma dos meus 30 anos, sabe? Em forma mesmo. Sem precisar ficar fazendo dieta. Quero estar já com o corpo, assim, totalmente em forma. Do jeito que eu quero, sabe? Então, antes dos meus 30 eu preciso focar nisso. Dezessete. Ida ao circo. Gente, nunca fui. Gente, nunca fui no circo. Sério, eu tenho muita vontade de ir. Mas, provavelmente esse ano eu vou. Provavelmente, tá? Também eu conto pra vocês se eu for. Dezoito. Eu quero muito montar um cenário, um estúdio de gravação, sabe? Um lugar que eu chegue, sente e já esteja tudo pronto pra gravar. Porque, gente, é sempre uma gambiarra. Apesar de eu já ter montado, assim, meu estúdio, minha iluminação, comprado minha câmera. Que depois eu posso gravar um vídeo pra vocês. Quem sabe mostrando meus equipamentos, quanto eu gastei. Deixa aqui nos comentários se você quer esse vídeo. Eu quero, assim, chegar e já tá tudo pronto, entendeu? Porque, que nem eu tô gravando aqui na sala de casa, mas eu tenho que tá montando toda a iluminação e tudo. Mas eu quero ter um lugarzinho pra deixar já tudo no esquema só pra sentar e gravar vídeo. Então, eu quero muito fazer isso. Fazer um cenário bem legal. Dezoito, né? Não, dezenove. Dezenove. Viajar bastante. Gente, eu quero viajar muito. Gente, eu quero viajar muito pra vários lugares. No Brasil mesmo, não precisa ser pra fora. Eu gosto muito de viajar. Eu abro que a gente ama viajar, fazer várias aventuras. Então, eu quero viajar bastante antes dos meus 30 anos. Vinte. Colocar lente de contato nos dentes. Gente, tenho muita vontade de colocar aquelas lentes de contato. Porque meus dentes, assim, eles são meio desalinhados, tem um maior que o outro. Eu não gosto muito. Eu tenho até um dente de leite. Que eu já falei nos 50 fatos sobre mim. Então, eu quero, sabe? Dar uma alinhada. E antes dos meus 30, eu quero fazer isso. Vinte e um. Postar vídeos no canal. Ah, sim. Eu quero postar mais vídeos no canal, só que ter uma programação, sabe? Tudo bonitinho. Tipo, três vezes na semana ou duas vezes na semana. Ter tudo organizadinho meus vídeos. Eu quero fazer isso. Poder, assim, gravar vários vídeos e ir soltando. Tudo bonitinho pra vocês. Então, eu tenho esse plano aí. Pra antes dos meus 30 anos, tá com tudo organizado. Vinte e dois. Fazer minha festa de 30 anos. Quero fazer uma festa de 30 anos. Não precisa ser aquela festa. Mas eu quero ter uma festa de 30 anos. Deixa eu ver. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e três. Cuidar mais da minha saúde. Então, quando... Eu já cuido bem da minha saúde. Mas eu quero, assim, cuidar mais. Fazer sempre acompanhamento médico. Tudo pra mim chegar nos 30 anos bem saudável. Então, eu quero cuidar da minha saúde. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Essa vinte e quatro é boa. Eu pretendo fazer em breve. Eu quero almoçar e jantar em um restaurante flutuante. Eu não quero só almoçar, nem só jantar. Eu quero almoçar e jantar. Porque eu quero almoçar de dia, pra ver, assim, o mar. Aquela coisa linda. E jantar à noite, assim, uma coisa, um jantar romântico. Então, em breve eu vou fazer isso. Em breve. Compartilho tudo com vocês, tá bom? É... Vinte e cinco. Passar alguns dias em uma ilha. Gente, meu sonho é passar alguns dias em uma ilha. Assim, eu falei em acampar. Acampar, eu digo acampar no meio do mato. Mas eu quero muito acampar em uma ilha também. Assim, ficar alguns dias, fazer um churrasco. Sabe? Um peixinho. Tenho muita vontade. É... Vinte e... Três e quatro. Vinte e seis. Eu quero inspirar pessoas. Mais pessoas. Quero muito poder fazer isso. Inspirar pessoas. É... Vinte e... Quatro, cinco, seis. Vinte e sete. Fazer uma trilha. A verdade, a gente conversou sobre isso. A gente quer fazer uma trilha. Eu tenho um pouco de medo também. Mas eu confio nele. Ele é bem aventureiro. Ele tem várias histórias, viu? Bem terríveis. Mas eu confio nele. Então a gente quer fazer uma trilha. Gente, eu fico tão perdida. Vinte e sete. Vinte e oito agora. Quero estudar. Até meus 30 anos eu quero estudar muito. Eu tô com vários projetos. Futuramente eu conto pra vocês, tá bom? Vinte e nove. Quero gravar um collab. Collab, pra quem não sabe, é colaboração. Quero trazer alguém aqui no canal. Ou gravar com alguém, né? Pro canal dessa pessoa. Algum youtuber. Alguém que eu goste bastante. Não precisa ser canal grande. Eu quero alguém que tenha um canal pequeno mesmo. Pra mim fazer um collab, entendeu? Ou gravar com a pessoa. Ou sei lá, fazer uma participação. Tenho muita vontade. Mas de canal pequeno. Quem sabe você que não tá me assistindo aí não pode gravar um vídeo comigo. A gente pode fazer uma parceria. Manda aí aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. E a última é conseguir fazer toda essa lista. Gente, a última é pra fechar com chave de ouro, né? Eu quero conseguir fazer todo esse monte de coisa que eu falei pra vocês. Essas 30 coisas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado com vocês. Essas 30 coisas que eu quero fazer antes dos meus 30 anos. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo contando o que eu já fiz. Até os meus 28, né? Que eu vou fazer 29 esse ano. Mas eu já fiz. Visitei vários lugares. Fiz várias coisas. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo contando pra vocês. É só deixar bastante like e comentar bastante aqui embaixo. Que eu venho aqui gravar pra vocês. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!